Escanteio autorizado, escanteio já cobrado, Mondragon dá outro soco na bola, continua a pressão aqui do lado esquerdo da equipe do Sampaio, opa, do CSA, vai descendo mais uma vez com o Renatinho, pediu a falta ou não deu, melhor para a equipe do River, já puxa o contra-ataque, vem descendo com o Erico Júnior, ele sozinho com o zagueiro, tocou de lado, chegou, bateu, GOOOOOOOL! E o contra-ataque mais do que mortal do time tricolor, Erico Júnior, não foi fominha não, Erico Júnior, Confira na jogada, viu o companheiro passando, livre, leve e solto, com carinho agitou, com carinho ele soltou a pancada, Emerson, 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 ele tem o e-mail, ele tem o endereço do gol na ilha! Isso, Cis, né, Emerson faz seu segundo gol na partida, e que golaço, viu a torcida aqui, está indo à loucura ainda, comemorando bastante, e essa dupla aí está dando resultado para o River. Tenta trabalhar, tenta trocar passes, coloca o Alisson Parise bem no jogo da esquerda para dentro, é uma melhora considerável. Olha a pancada, olha a pancada para o GOOOOOOOL! 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 Vai Vitória! Vai Guilherme Ridi! Clareou, acreditou, e bateu para o gol! Fazendo o primeiro da tarde de hoje na Arena de Pernambuco! Agora, Esporte 0, Vitória 1, na tela para você, perna direita, pancada no canto direito de Luan Pollick, nada pode fazer. Guilherme Rendi, faz a festa da torcida do Vitória! O que é que só você viu, Fernando Campos? A gente falava da melhora do Vitória, o Vitória trocando passes, o Vitória dominando o esporte nesse segundo tempo, com outra atitude. Tentando organizar um pouco o jogo, o Marquinhos, não é muito a dele não. E ele vem na jogada, Marquinhos balançou, clareou, bateu para o gol, sobrou, vai Marquinhos! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Foi, Esporte! Voi, Lucas Mugni! A jogada iniciou com ele, Marquinhos. Lucas Mugni dentro da área, o goleirão saiu do gol, ele na qualidade, na categoria. Tocou com tranquilidade para o fundo do gol E empata o jogo na Arena de Pernambuco Esse conhece, esse coloca nas redes Lucas Mogni Esporte 1, vitória 1 O que é que só você viu, Fernando Campos Um golaço, né? Com muita categoria do camisa 10, Lucas Mogni Estava buscando o jogo, caiu um pouquinho de produção Porque o esporte caiu de produção como time no segundo tempo E aí eu tinha acabado de falar, não é muito a do Marquinhos Ele é muito esse meia de articulação, não é muito esse meia organizador E ele fez jogada de meia articulador Balançou, levantou, o toque foi um pouco sem querer, né? O trabalho, saiu aqui, sentindo o tornozelo direito, caiu Alteração, portanto processada, vem tocando O Fortaleza, cruzamento de bicicleta Dá golaço Osvaldo, golaço Gol Gol Do Fortaleza E que golaço, aço, aço do Fortaleza Osvaldo Fogo na partida É um clássico de muitas emoções daqui pra frente Esse é o clássico rei Essa é a emoção da Copa do Nordeste A maior competição regional do país Osvaldo Tem que dar um beijão na aliança Mano a coraçãozinho também Agitando a galera na Arena Castelão Em Fortaleza pra todo o Brasil ver E aí E aí E aí E aí E aí O que é o que é o que é?